Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e eu tô meio rouco sim, tô um pouco doente E vamos lá, mais um forte bate, vamos resolver, esse aqui saiu hoje, dia 28, não é hoje, é dia 11 de julho Número 28, acessado a resolver o quebra-cabeça de combinação de padrões próximo ao ferro velho e deserto Então vamos lá, esse aqui não tem choro melas, é que vai com esse, vai com esse, com essa skin mesmo aí E vamos lá, mostrar pra vocês onde é e vamos jogar na equipe do Muto Se a gente quiser falar deserto é mais fácil, se a gente não sair é mais difícil Vamos lá, eu volto assim que o anime estiver voando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá galera, tô tentando aqui, mas tive que esperar acontecer isso aqui, não tem jeito E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, consegui, desbloqueei Galera, tive que esperar o gás Porque ninguém não deixava Eu pegar de jeito nenhum e ficava se matando aqui Show de bola, espero que vocês tenham conseguido Bom, acho que vai ser bem difícil conseguir aqui Porque ninguém fica se matando aqui E não deixa ninguém completar Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deu um trabalho do cacete, levei pelo menos 21 minutos pra conseguir E não tive que matar um monte de gente aqui Valeu, agradeço a sua audiência, um abraço, inscreve no meu canal Valeu, abraço, fui! E aí